Quando eu te vejo, paro logo em teu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sente seu corpo me abrigar em seu calor Pois o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim querendo seu prazer Eu não resisto um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração Foi pra você que eu fiz essa canção Bem meu amor, me tirava a solidão Vem meu amor, me tirava a solidão Vem para o Lolo Blue, vem dançar no Pelô Vem meu amor, chega pra cá, me dá na mão Vem meu amor, me tirava a solidão Vem meu amor, me tirava a solidão Sim, vem para o Lolo Blue, vem dançar no Pelô Vem meu amor, chega pra cá, me dá na mão E fico assim o tempo todo a te esperar Até que um dia você possa se tocar E vem correndo, me tirava a solidão E só assim conquistarei seu coração Vem meu amor, me tirava a solidão Vem meu amor, me tirava a solidão Sim, vem para o Lolo Blue, vem dançar no Pelô Vem meu amor, chega pra cá, me dá na mão Quando eu te vejo, paro logo em teu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir seu corpo me abrigar em teu calor Pois o que eu quero é ganhar o seu amor E vivo assim querendo o seu prazer Eu não resisto por minutos sem te ver Sua presença alegrar meu coração Foi pra você que eu fiz essa canção Vem meu amor, me tirava a solidão Vem meu amor, me tirava a solidão Vem para o boludo, vem dançar no pelô Vem meu amor chegar pra cá me dar a mão E fico assim o tempo todo a te esperar Até que um dia você possa se tocar E vim correndo me tirar da solidão E só assim conquistarei seu coração Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o boludo, vem dançar no pelô Vem meu amor chegar pra cá me dar a mão Vem meu amor, me tirar da solidão